Olá, eu sou a Gilberto da Minhomi, subsecretária de Contabilidade Pública da Secretaria de Júlia Nacional e gostaria de convidá-los a participar da 12ª Convenção de Contabilidade realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Estaremos no dia 24 de agosto compartilhando com todos vocês o compliance da contabilidade pública. Vai ser muito importante podermos apresentar o que o Governo Federal vem desenvolvendo na área da contabilidade pública, seus instrumentos de fortalecimento, de controle e de transparência que contribuem para o controle social. Espero vocês lá! Legenda Adriana Zanotto